Hoje é um dia importante na vida do Brasil. Nós estamos hoje aqui sendo homenageados pela Organização Pan-Americana de Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, pelo trabalho que a gente vem fazendo desde o início da década de 80 sobre o aleitamento materno. Todos sabem, e está em todas as publicações, que a criança que é amamentada por mais tempo é uma criança que tem menos infecção, tem menos diarreia, tem menos pneumonia, tem menos alergia, é uma criança que tem uma vida mais saudável e se livra mais das doenças. E o mais importante, no futuro, essas crianças vão desenvolver menos obesidade, vão ter menos hipertensão, vão ter menos diabetes, vão ter menos cânceres, vão ser pessoas mais saudáveis. Isso do ponto de vista físico. Mas o aspecto que eu gostaria de ressaltar é o aspecto psicológico. O vínculo que se estabelece, a ligação amorosa entre a mãe e o filho que é amamentado por mais tempo e a formação do caráter dessa criança. Os psicólogos são unandes em afirmar que a criança que estabelece um vínculo mais forte com a mãe, que passa mais tempo amamentando, é uma criança melhor preparada psicologicamente para a vida. Ela é uma criança que tem mais estabilidade emocional, ela é uma criança mais amorosa, é uma criança que tem um caráter, uma personalidade mais forte e, portanto, uma criança melhor preparada para a vida. Então, o amamento, o leitamento materno, que não custa nada, é uma grande solução para preparar uma criança, tanto física quanto psicologicamente, para os embates futuros que a vida lhe reserva.